Grande é o Senhor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nos demos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos mostramos Deus Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu A honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Te soltamos Te soltamos Te soltamos Te soltamos Te soltamos Te soltamos Oh, Senhor Oh, Senhor Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre teimar Terra e céus Glorificam Teu Santo Nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu O Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu